Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho pra vocês, se você é novo no canal já se inscreva aí, já deixa aquele likezinho já no início pra ter aquela fortalecida e vambora lá hein, hoje a gente vai tentar pescar hein, você viu lá que o cara falou que a pescaria tá dando muito dinheiro né velho, dinheiro sujo né como é dinheiro sujo, a gente vai ter que ir lá no emprego ilegal, vamos sair aqui da casa, mas antes disso a gente vai ter que tirar o dinheiro sujo que tá ali na moto aquele dinheiro sujo, vocês lembram, dos 27 mil acho de dinheiro sujo do hacker, vamos tirar daqui e olha lá o dinheiro que a gente tá, 185 mil cara, consegui pegar algum money ali ainda deixa eu pegar aqui a moto, acho que ela vai baixar cara, ela tá baixando ela tá baixando porque eu limpei o cache né, o servidor deu uma atualizada aí o admin pediu pra dar aquela limpada no cache aí agora ela tá baixando novamente não só ela como outra ali ó, gto então vamos esperar aqui baixar essa parada ah não, pô tinha uma atualização cara, o servidor atualizou pra 4.4 tinha algumas coisas cara, só que eu anotei só que não está aqui quer dizer, eu não anotei não né, eu copiei né copiei e aí ia dar shift tab e a ler né, igual aquela vez lá tá ligado só que minha Steam está fechada então não dá deixa eu ver se esse download vai demorar tanto porque porra é só uma moto mano, vai, baixa essa porra aí logo aí, baixou, baixou vamos pegar aqui veículo guarda-malas pegar 29.203 ó você quer até menos, então é 29 mil então vamos guardar essa criança aqui vamos lá guardar o dinheiro sujo para que que a gente vai fazer isso vamos ficar fazendo isso eu pensei até em vender a bros, mas vamos deixar ela ali porque quando a gente fizer dinheiro sujo estiver longe da casa a gente deixa nela né deixa na bros vamos aqui em telefonar deixa eu vir aqui e guardar meu dinheiro mano colocar dinheiro sujo 29.203 agora a gente tem 179 mil tem um cara aí lavando dinheiro por 15% cara vamos fazer essa pesca que se ele tiver aí ainda fazendo por 15% a gente lava e a gente vai tá com o valor praticamente do camaro tá ligado aí a gente vai e pega o camaro ou se tiver ah não não acho que não acho que a gente vai ter que fazer um outro trampo ainda hein eu acho que a gente vai ter que fazer um outro trampo ainda vamos ver vamos ver vamos pegar aqui a nossa ninja agora vou marcar lá em cima mano cadê tem que marcar aqui em cima no no lugarzinho de emprego ilegal agora vamos embora lá se tiver dano as travadas é porque vocês sabem que tá baixando as coisas aqui né como eu já falei eu devia ter o cash do jogo bom voltando aqui cai de servidor então vamos embora lá hein tem que ir lá no local pegar o emprego de peixe eu creio que seja lá tá é porque o cara falou que a gente vai ganhar dinheiro sujo se a gente vai ganhar dinheiro sujo tem que ser um emprego ilegal né então vamos lá dar uma conferida cara vamos lá conferir olho no lance é que idiota a parada tá a cinco quilômetros daqui vamos ver quanto tempo a gente faz cinco quilômetros vamos pegar aquela reta ali pra começar a contar hein vou pegar essa retona aqui ó vou parar aqui nessa essa parte aqui ó vamos lá em três dois um e vai fui vamos ver quanto tempo em cinco quilômetros e vinte cinco quilômetros e duzentos metros cento pé, cento pé, cento pé, cento pé, cento pé eu comecei aqui pra mim uns cinquenta segundinha ali do meu cronômetro vamos ver quanto tempo que dá aqui a gente vai ter que reduzir né obrigatoriamente que senão a gente bate vamos ver, certo pé aqui de novo vai chegar, tá chegando que isso? rapaziada voltando aqui já tô em outro dia mano o jogo tava fechando toda hora eu peguei e desliguei o pc que se foda pra não ficar bravo e aí mano carai vocês estão aqui todo dia que eu venho aqui hein tio porra bebe pra caralho hein tá aqui pô o cara já meio que olhou de lado ali já pensei que ele ia querer me bater mano tá, vamos aqui hein vendedor de peixes ilegais aí ó falei com vocês era ilegal essa porra então vamos aqui cancelar a missão pra não bugar e agora a gente tem que ver aonde que pesca cara será que a gente vai ter que comprar alguma coisa uma vara alguma coisa do tipo vamos ver vamos ver ó dois aquários ilegal como assim mano? dois aquários velho achei que eu ia roubar peixe não um aquário velho cadê? o cara falou que era perto da favela pra pescar né diz ele que era perto da favela mano agora qual favela? onde é que eu vou pescar essa porra? acho que eu vi alguma coisa falando que aquário é na favela mano agora onde? será que é isso aqui? barco de pescador pescar é isso mesmo barco de pescador a gente vai ter que ir lá pegar um barco é lá naquele local pelo que eu sei pelo que eu saiba pelo que eu acho que seja que é que seja aquilo ali pode ser que aquilo ali seja o local onde a gente vai ter que pegar um barco pegando um barco a gente vai lá pro meio do mar e começa a pescar pode ser que sim pode ser que não só a gente testando tá ligado? e eu como vocês sabem eu tô baixando as coisas então pode ser que fique um pouco lagado é normal é normal o fps tá baixo? tá baixo tá chovendo? isso ajuda? lógico que ajuda quem sabe disso que ajuda né então vamos lá vamos chegar aqui no local vou ter que deixar minha moto em algum lugar aqui vou ter que ficar aqui não pode ir lá no pier no pierzinho dá pra ir lá com ela de boa de boa vamos aqui deixar bem aqui o veículo tá trancado agora a gente vai ter que vir aqui e pegar um barco correto? ou a gente vai ter que pegar aquele barco que tá lá? não é aqui mesmo calma calma fica parado porra dentro da água não é uma porra vai ficar pegando as coisas ó comprar pelo que eu sei de graça né? comprar aí possuídos barco pronto 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 porra então bora lá hein deixa eu só marcar o local onde tem que pescar 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 é aqui tá vamos nessa linha reta aqui vou pescar vou pescar carai não tem que inovar o mar mano ó bichinha pula hein na primeira pessoa porra tô de capacete ver se tirar essa porra vamos bora lá segurança em primeiro lugar ó o cara tá querendo vender um camaro ali pro 100k mano 100k aquele camaro que a gente tava querendo tá ligado? porra é uma economia de 120 mil hein velho eu acho que eu vou pegar o número dele hein calma aí calma aí deixa eu parar aqui no local de pesca e aí como é que eu vou pescar isso aqui tá eu tô chegando aqui no local agora o que que eu tenho que fazer aqui o que que eu tenho que fazer aqui velho o que que eu tenho que fazer aqui tio zoo tá mano eu vou ter que sair daqui do barco é isso mesmo? não 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 velho última vez que eu fiz isso eu morri caligado eu entrei no mar eu não sei nadar mano porra isso vai dar merda cara vai vai esse dano vamos lá eu creio que seja aqui na frente o que que a gente tem que ficar dentro do mar pra pescar mano? isso que eu não tô entendendo cara e aí tio zoo o que que eu vou fazer aqui mano? meu barco tá indo embora cara ah calma aí calma aí meu barco tá indo embora velho olha lá volta aqui barco oxe faz isso comigo não mano vou nadar isso tudo não acho que eu tô chegando perto dele hein vai 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 volta aqui porra para de ficar dando ré sozinho seu filho de puta olha esse barco mano para porra eu vou me cansar seu filho da mãe ah esse barco tá me trolando hein mãe mas eu tô chegando perto vai tá me trolando essa porra pô essa pescaria tá toda tá tensa hein vai quando era pra ser ali a parada pra pescar será que eu tenho que pegar alguma coisa pra pescar? para porra ô bicho de puta para seu arrombado não não sobe não não sobe não quero lá vai barco para aí vai ah mano meu deus do céu que barquinho desgraçado cara Aí! Seu arrombado! Tá achando o que? Que eu não vou pegar esse barro, caralho? Pra perguntar ali no legal... Mano, era pra ser aqui, velho! Não tem outra marcação, deixa eu dar uma olhada... Tem uma marcação de pesca ali... Olha só ali, cara! Ah, calma aí! Aquário de pesca... O aquário tá aqui, ó! Como assim, mano? A gente pega o peixe e transforma em aquário? Não tô entendendo, cara! Não é pra pegar peixe nessa porra? Eu não tô entendendo nada, mano! Eu vou ter que ir lá na favela e pegar o aquário pra pescar, velho! Meu Deus, será que eu vou ter que ir lá, mano? É só testando se o filho da puta ali não responde, velho! Puta que pariu, velho! Eu vou ter que ir lá no aquário, mano! É! Sempre tem que ter um idiota! Vou entregar peixes legais! Eu tô achando que eu ia ter que vir pescar a parada! Eu vou ter que ir lá na favela, mano! Meu Deus! Eu creio que a gente vai ter que ir lá no aquário! Puta que pariu! Minha moto, acho que tá aqui, né? É! Ali na frente! Se tiver aqui ainda, né? Essa porra! Não! Tem que ir no banco vermelho! Tomar no seu cu, filho da puta! É, velho! Eu vou ter que ir! Que isso, velho! Deixa o barco aí, mano! Cadê minha moto? Tava aqui! Era aqui, era... Ah! Lá na outra, mano! Meu Deus! Estão falando aqui! Vou pegar essa porra desse barco aqui, mano! Não tem ninguém perto mesmo! O cara me zoou ali, velho! Falou que eu tinha que ir no banco vermelho! Um barco vermelho! Como assim no barco vermelho? Não tem barco vermelho! Ah! Aqui, ó! Ah! Aqui, jovem! É longe? Não tô nem como chegar por aquele barco! Ah! No barco vermelho a gente tá no amarelo, mano! Ué! Mas eu não entendi, cara! Não! Tem que ir num barco vermelho! Eu achei que o cara tava me zoando! Eu tinha entendido o banco vermelho, velho! Olha só! Que eu sou, cara! Deixa essa porra aqui! Vambora lá! Será que a bota ainda é minha? Abre! Abre, filha da puta! De moto! Aí! Achei que não ia ser minha, não! Ah, mas aí! Você vai deixar eu entrar, não? Tranca! Tranca! Então, eu queria só entrar na minha moto, tá ligado? Eu não ligo nada, não, mano! Se você não tá querendo que eu subi sem você, tá tranquilo! Tá trancado! Agora eu quero destrancar! Destrancado! Ai! Deixou entrar nessa porra, filha da puta! Aí você cai no chão! Isso! Agora eu não consigo mais! Meu Deus do céu, cara! Vai, velho! Olha aí! Puta que pariu! Ferrou! Não levanta mais essa porra! Filha da puta, meu! Tem Uber! Tem Uber! Tem Uber! Tem que chamar Uber, mano! Que desgrama, cara! É cada coisa que acontece, cara! Meu Deus do céu! Aqui meus contatos, mano! Meus contatos! Tô falando! Tá tudo errado, velho! Tá tudo falando pra gente não fazer essa porcaria de... Essa porcaria de... De pesca, mano! Ó, Uber tá a caminho! Vamos esperar aqui essa porra! Era pra gente tá lá no barco vermelho e a gente tá no amarelo! Olha que coisa boa, hein! Que coisa boa! Hum, como a gente tá naquela sequência de dois vídeos por dia, né? Tem nada a ver não, né? Quanto mais tempo a gente passar aqui, mais vídeos vocês têm! E vocês não vão reclamar disso, né? Seus vagabundinhos! Então, vamos lá, hein! Como já diria o filósofo... High Fight and T-Sessions... Se você esperar algo... Algo... Esperarás o que você espera! Porque quem sempre espera, espera tudo o que todo mundo pode esperar! Baixo assinado... Edith Refedson! Esse cara é muito top, mano! Essa frase aí... Essa frase são poucos os que usam! Poucos, pô! Ó, você não vê isso, ó! Barco andando sozinho... Barulho da marina... Ó, ó! Esse aqui não vai na praia? Não vai pra praia, ó! Ó o barulho, ó! Esse é o barulho da água! A água... Ela bate... E faz esse barulho, ó! Ó, isso aqui você não vê, porque os caras usam a âncora, tá? Eles usam a âncora... Mas o barco não vai sozinho pra lá... Depois volta pra cá não, tá? Pode ficar tranquilo! Isso aqui não acontece não, dá muito acidente! É porque esse barco aí não tinha âncora, né? Quando eu roubei! O cara deve ter escondido! E a gente tá aqui esperando a porra do Uber, tá ligado? Desse jeito ele vai me cobrar uma facada, mano! Deixa eu falar com o cara lá do... Do Camara! Opa! Tá vindo uma buzera, hein! Deixa eu ver se o Uber tá vindo, mano! Porra! Eu sei que tá um pouco longe, né? Mas era pra ter chegado aqui! Olá! Boa noite! Senhor Uber! Opa! Dá uma carona! Carona não, né? Que eu vou te pagar! Me leva até... Me leva até o barco vermelho lá, mano! Beleza! Marca aí! Vamos lá! Beleza! Calma aí! Eu acho que já tá marcado! Dá uma olhada aí! Tá marcado sim, velho! Vamos lá! Bora lá! Rapaz! Eu tranquei minha moto ali! Eu acho que a... Que a chave caiu dentro do mar, cara! A bicha não abre mais de jeito nenhum, velho! Vai ficar muito caro pra você levar ele até lá? Tá dando... Seis quilômetros! Quanto que você acha que você vai cobrar aí? Quatrocentos! Tá dando seis quilômetros! Tranquilo! E quanto que vai ficar mais ou menos aí? Quatrocentos reais! Ah! Pode crer, velho! Porra! Quatrocentos reais, mano! E se eu fosse fazer uma viagem de seis quilômetros, eu ia mandar o cara me pagar seis mil, velho! Seis mil sem reclamar, mano! Cê é louco! Fala, rapaziada! Voltando aqui! Eu caí pro servidor, cara! Puta que pariu, hein! Então, vou fazer o seguinte! Eu vou terminar com o vídeo aqui! Aí, se der de noite, eu vou trazer outro vídeo pra vocês, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa aquele like! Aí sim, a gente vai começar a pescar! Porque essa aí... Meio que foi furada, velho! A gente foi pro local e não é! É outro! Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa aquele like! Deixa aquele like! E deixa aquele like, beleza? Deixa aquele like! Valeu, falou! Deixa o like! Tchau, tchau!